E fala galera do Youtube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão. E hoje galera, estamos aqui em Skate 3, ó. Uhuhu! Ó o gigadão de capoeira do Lipão hoje aqui, mano. Caraca, velho! E bom galera, vamos continuar aqui nessa série de Skate Sharpé, que são os mapas que a comunidade desenvolve. E hoje galera, estamos aqui com os tubos gigantescos. O nome dessa pista, sabe como que era o nome dessa pista, galera? McDonald's. Hum, granola. McDonald's, galera. Será que tem alguma coisa a ver com esses tubos gigantes aqui? Isso aqui é o cano gigante, galera. Hum, berimbinha. Olha aqui, velho, que foda, velho. Eu consegui já... Tipo, tá faltando um pedaço do cano, né? Do tubo. A gente pega e já passa pro outro. Deixa eu tentar marcar aqui, ó. Ó, beleza, marquei. Eu vou tentar completar esse tubo aqui, velho, ó. Aqui tem que só fazer o rolezinho bem bacana pra gente conseguir completar. Agora eu passo pra cá. Boa, consegui encaixar bem certinho. Que isso, velho. Esse tubo aqui sim que é profissional e gigantesco também. Ah, não vou conseguir passar. Tem que pegar mais impulso, na verdade, ó. Vou até fazer um flip aqui, ó. Pra ver se eu consigo pegar mais velocidade aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aff, foi quase, velho. Mas aqui o tubo é gigante, galera. Mais aqui um vídeo mostrando os tubos. Uma vez eu fiz os tubos gigantes. Algo assim. Deixa eu vir aqui na pista, no tubo amarelo, pra ver se... Se tem mais alguma coisa... Se eu consigo fazer melhor isso daqui. Uma vez eu mostrei pra vocês os tubos gigantes, né? Os maiores tubos do jogo. Agora estamos aqui com mais um vídeo dos tubos aqui. Que eu acho que isso aqui também é gigantesco, velho. Caraca, moleque. A gente vem aqui na mega rampa. E se eu quiser, eu consigo fazer aquele corrimão. Que eu agora não acabei conseguindo fazer, não. Beleza. Deixa eu tentar voltar aqui. Ó, vamos tentar cair aqui, ó. Aqui são os mega canos. Hum, granola. Vamos aqui, galera. Olha aqui, ó. Vem aqui. Só na manobra aqui, ó. Só no desequilíbrio hardcore. Caraca, eu não consigo fazer aquele corrimão. Vocês viram que tinha um corrimão ali, hein? Muito show. Muito bacana. Aqui também tem um cano... Um tubo. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, aqui você já tem que fazer um roll pra conseguir passar, ó. Vamos aqui, galera, ó. Vamos aqui. Beleza, caí. Nossa, aqui isso já começa na velocidade, mano. Já começa fazendo uns warride triplo. Muito bacana. Vamos aqui. Show. Já comecei a fazer... Agora não foi o warride triplo aqui dos... Dos equilíbrio hardcore, mas foi quase, ó, mano. Ó, o cara quer fazer um warride aqui, velho. Que isso, ó. Olha o loopingzão que o Lipão fez. Que isso, maluco. Vamos aqui. Onde que termina essa rampa aqui? Ah, olha só, velho. O tubo termina aqui no chão. Eu não achei muita graça, não, velho. Esse cano aqui parece uma... Uma largartixa, velho. Que isso, velho. Eu não vou jogar esse cano roxo aqui, não, velho. Fazer aqui as megas rampas, que é mais eletrizante. Olha só. Mas aqui, se você curte uma mega rampa, também tem, ó. Olha aqui, ó. Com direito a backflip. Vai lá, Lipão. Boa, molecão. Boa, moleque. Show de bola. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Eu vou tentar deitar no skate. Vamos lá. Vamos tentar deitar no skate. Opa, agora não foi. Coloca o skate na mão. Faz aqui. Agora você vai ter que deitar. Eu tô apertando um... Tô apertando umas manobras erradas aqui. Isso. Deitei o cofre. Vai lá, Lipão, ó. Olha aqui, maluco. Caraca, velho. Quase que fiz um 720 ali com... Deitar no skate. A gente passa aqui. Olha só, velho. Que foda. Eu, se fosse na vida real fazer uma mega rampa com skate, eu ia ir sentado também, deitado, velho. Por que ficar de pé, se equilibrar no skate, mano. Eu não manjo nem um pouco. Vamos aqui. Ó, velho. Que show. Essa pista aqui, ela se resume no quê? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bom, aqui o chão ali tá todo livre. Não tem nada pra gente fazer. Não tem nenhum corrimão. Não tem nada. Todas as pistas de skate 3... Geralmente tem algum corrimão. Já essa daqui não tem. Só tem aquele corrimão ali na mega rampa do lado do tubarão, né. Ó, aqui tem os tubos, né. O tubo roxo, o amarelo e aquele rosa lá no fundo, né. E aqui tem a mega rampa. Os tubos a gente já fez. Deixa eu tentar vir aqui e ver se tem mais alguma coisa pra lá das megas rampas. Porque eu vi que tem tipo uma pista verde ali. Será que eu consigo fazer alguma coisa? Vou tentar vir aqui. Boa. Aferno para o portier. Vou chegar aqui. Beleza. Ah, lá em cima tem alguma coisa de corrimão. Corrimão, mas eu acho que eu não vou conseguir chegar lá. É, aqui tem a parte fechada, né. O Grom, alguma coisa assim. É. Tem até um trator aqui em cima. Olha, velho. What the fuck? What the fuck? É que eu vou colocar um trator aqui em cima, velho, do skate 3. Muito show. E aqui o Faustão tá nos filmando. Aqui, ó. E aí? Filma aqui. Ô, mãe. Tô na Globo. Olha só. Tem até uma câmera ali já filmando a gente pra TV. Foi esse cano aqui, esse tubo, que o Lipão não conseguiu fazer. Aquela carinha, né, velho. Vamos aqui, ó. Pegar velocidade o suficiente aqui pra mim tá conseguindo chegar. Vamos aqui. Boa. Kit Flip. Agora vamos aqui. Agora eu vou ter que ir pra onde? Pra onde que tem que vir? Puta vida, mano. Tem que ir. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui de novo, mais rápido. Agora eu acho que eu manjo. Tô manjando pra onde que eu tenho que ir. Que chega uma parte, galera. Que a gente tem que escalar aqui o tubo. Porque eu não sei pra onde que eu tenho que tá indo. Ah, eu tenho que... Ó, eu tenho que colocar pra... Tenho que colocar pra direita. Só que... Calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu tentar vir desde aqui já, ó. Porque ele não deixa muito espaço pra gente, ó. É, não consigo pegar muito espaço... Quer dizer, muita velocidade aqui, não. Ó, velho. Não consigo pegar velo nem pra... Nem pra chegar ali na outra parte. Deixa eu marcar desde aqui já. Agora eu acho que vai, mano. Agora eu acho que vai. Kit Flip. Vamos aqui. Já dou aquela baixada monstra. Aquela baixada marota aqui. E agora aqui sim. Eu vou ter que virar pra direita quando eu vim, ó. Já vou começar a vir aqui mais pra direita, ó. Vamos aqui. Boa! Agora eu consegui chegar aqui, velho. Aí sim, malandrão. Quando cair a proa nos skates não tem, velho. Só que não, né? Vamos aqui. Opa! Consegui chegar. Aqui que eu... Ah! Agora que eu consegui chegar na parte verde, eu vou lá e caio, velho. Ah, não. Vou vim de volta. Vou ter que conseguir fazer novamente esse bagulho aqui pra eu me chegar na parte verde. Que é lá em cima, galera. Então só fazendo esse... Esse loop aqui pra gente conseguir chegar. Vamos aqui. Boa! Aqui, ó. No finalzinho aqui a gente já vai ter que começar a vir pra direita, ó. Vamos aqui, Lipão, ó. Ó, ó. Vai, vai, vai. Suba, suba. Caralho, velho. Por um fio de cabelo. Vamos aqui, velho. Vamos aqui, ó. Então nos skates três monstros aqui, ó. Vai lá, Lipão. Faz o flipzinho monstro aqui, ó. Ah, velho. Mais ou menos. Mais ou menos. Chega aqui, ó. Agora vai, mano. Agora vai fazer um flip monstro aqui dos... Vem monstro pra onde vir que a gente vai conseguir passar. Boa! Passei. Agora a gente chega aqui no final e giramos pra direita. Boa! Agora eu vou ter que conseguir chegar na parte verde ali. E quando eu chegar lá, eu quero ficar parado só pra me ver o que eu consigo fazer. Opa! Tem que ir reto. Beleza. Tem que vir aqui, ó. Show, galera. Deixa eu até sair do skate aqui pra mim não fazer cagada. Olha só que bacana. Será que tem como a gente chegar aqui sem tá fazendo esse looping? Acho que é difícil a gente chegar aqui sem tá fazendo looping, hein? Ó, aqui dá pra gente fazer umas manobras bem fodas, ó. Chega aqui, ó. Faz aqui. Olha só que foda. Tem até um corrimão ali em cima, ó. Tipo no... Em cima aqui do Ralph. Só que eu não vou conseguir fazer esse corrimão nem a pau, hein, velho. E muito show mesmo. Bom, galera. Então eu vou ficar por aqui mesmo. Aqui a gente mostrou a pista do McDonald's. Isso mesmo. Lá na descrição da corrida tava lá. Pista McDonald's. Algo assim. Ó, ó, ó. Caraca, mano. Deu pra mim fazer até um front flip aqui, velho. Quando o cara é pro... Não tem, malandrão. Bom, pessoal. Então isso daí. Espero que vocês tenham curtido aqui os megas tubos no jogo. Então, galera. Deixa aquele joinha pra ajudar o canal. É só você clicar ali no polegarzinho pra cima. Que cada like que você deixa faz toda a diferença. Também favorita o vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal. Um forte abraço do Lipão. Até o próximo vídeo. E tchau, galera. Fui!